de On Fire, vamos ao pulo, atenção, foi dada a partida para o primeiro par, a partida foi boa, Jungle Flower vai tentando e vai tomando a ponta, Imensidão Azul avança por dentro, tomou a ponta, cabeça, pescoço, lá por fora vai avançando a competidora, On Fire vem junto com toda de sonhos e por dentro a Jungle Flower, 3, 4 lutam pela primeira, contorna na curva de chegada, entram pela reta final, Imensidão Azul tem a ponta, Jungle Flower em segundo, por dentro, Just My Type tomou a terceira, em quarta aqui por fora, oração, pisar a seta dos 400 do vencedor na ponta, Imensidão Azul, se tiver passagem a Just My Type vai lutar pela primeira, vem lá por dentro e aqui por fora, Jungle Flower, pisar os 300, Imensidão Azul tem a ponta, por fora vai avançando o Jungle Flower, pisar os 200, Jungle Flower aqui por fora, vai dominando, vai livrando cabeça, pescoço, levantagem, Imensidão Azul em segundo, mais aberto, oração em terceira, avança na luta pela segunda, na ponta, Jungle Flower, cruza a faixa final, segundo ainda, Imensidão Azul, depois oração, Just My Type, eslamada, clan charm, toda de sonhos até On Fire, vamos aguardar o placar.